Segundo o motorista, que teve apenas ferimentos leves, ele seguia com o veículo em baixa velocidade, mas por causa da sinalização precária, acabou subindo em um monte de terra de uma obra da Prefeitura de Oliveira e capotou. Eu vinha com uma velocidade bem baixa, tanto que o carro foi parado aqui. A velocidade que estava era bem baixa e a sinalização do cone era praticamente em cima. Ainda de acordo com o motorista, o veículo não tem seguro, pois foi trocado recentemente. Um guincho desvirou o carro com muito cuidado para não provocar mais danos.